É bomba! A novidade mais esperada do DC foi num saio quente, hein? Finalmente a gente viu o trailer principal de The Batman. Deu pra ter uma boa impressão, galera, da mulher gato, do pinguim e também do duelo de inteligência que vai rolar entre o Bruce e o Charada no maior estilo Death Note, percebeu isso? E eu já adianto pra vocês, vou vim pra cá, ó. Se preparem porque tá vindo aí o Batman mais violento, mais sombrio dos cinemas. Só vem comigo nessa análise que eu vou te mostrar como é que você não pegou a corte das corujas e nem metade dos mistérios que estão escondidos no trailer. Análise completaça, vamos lá. Haja o que houver uma coisa que ninguém tira de você, é o teu conhecimento. Por isso que todo mundo que é bem sucedido sempre aconselha. Nunca deixa de estudar. Pensando nisso, se liga nessa dica, tá? A Dunk Conch tá trazendo plano vitalício. A área da programação só cresce mesmo que o resto do mundo esteja em crise. E agora chegou a tua vez de entrar no mundo da programação pagando uma única vez pra poder se aperfeiçoar pra sempre. Já pensou em ter acesso ilimitado à melhor formação do Brasil? Chegar a ter mais de 100 certificados nas áreas mais lucrativas do mercado? Então seja um membro eterno do Dunk Coat e economize em mais de 10 mil reais com acesso total a todos os cursos atuais e futuros da Dunk Coat. Se liga, são mais de 100 cursos e 7 mil aulas nos módulos web e mobile, desenvolvimento de games, empreendedorismo e marketing, desenvolvimento pessoal direto ao ponto, formação, habilidades extras e muito mais. Com o plano vitalício da Dunk Coat, você começa a estudar hoje mesmo pelo computador ou celular e até offline. E você vai ter ainda mentorias toda semana com profissionais das áreas, inclusive o meu treinamento Viver de Tube está lá pra você. Dá pra compartilhar as aulas, tem suporte personalizado, atualizações constantes, certificados reconhecidos, garantia de aprendizado e nenhum custo adicional. E pra ter tudo isso, não se preocupa porque o preço está incrível, tá? Clique agora no link aqui embaixo pra você garantir o melhor aprendizado sem limite. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. É isso mesmo que vocês estão ligados agora que vai acontecer. Eu vou trazer pra vocês uma análise casca-grossa pra caramba do trailer de The Batman, o segundo trailer de The Batman. Assim, a gente ficou assistindo DC Fandom, foi radical pra caramba, né? A gente estava esperando, mas eles deixaram a cereja do bolo pro final, né? Foram, se não me engano, quatro horas mais ou menos. Foram quatro horas, Caio? Quatro horas, né? Um pouquinho mais talvez, mas assim, o melhor ficou pro final foi o trailer de Batman. A gente viu muita coisa bacana do DC Fandom, depois eu vou trazer um vídeo pra vocês. Mas tem muita coisa pra gente analisar, você pode achar que é pouca coisa. Naquele trecho a gente vai realmente se aprofundar aqui, eu vou mostrar pra vocês coisas que não tem nem na internet, em local nenhum. A gente fez uma análise muito casca-grossa. Vamos lá. Ambientação. Bom, a primeira coisa que a gente consegue reparar no trailer é aquela ambientação mais soturna, mais noir, sabe? Aquela coisa mais antiga, mais vintage, tá? Sei que a piada vim pronta, mas não tem a ver comigo. As cenas do trailer passam bem aquela sensação de Gotham ser realmente uma cidade gótica, sombria, fria. Aliás, eu sempre pergunto pras pessoas por que alguém escolhe morar em Gotham, né? Porque tá cada vez mais terror, parece, né? E eu acho que tava faltando isso, essa vibe mais Frank Miller. Mais antiga, da época que os quadrinhos de super-hóis passaram a serem mais sombrios. O Frank Miller é o divisor de águas, né? Antes e depois dele, né? Ele tratou o Batman, ele mostrou pro mundo que os super-hóis podem ser algo mais sombrio, mais real, né? E vai ser legal ver o Batman, início de carreira, se virar como investigador no mundo com menos tecnologia. Porque você vê lá o Batman montando um mapa mental, imprimindo foto, escrevendo no chão, sabe? Usando abajur. É uma coisa mais antiga, suja mesmo, né? Se fosse algum super-hóis de hoje em dia, ia pegar e fazer investigação no computador. Tudo limpinho, pesquisa em holograma, estilo homem de fera. Então assim, em questão de ambientação, fotografia, clima, eu já dou um 10 pra esse novo filme do Batman. Tá perfeito nesse quesito. E vai ser bacana a gente ver ele no início da carreira de Batman, né? O ano 1, né? O ano 1 ou 2 ali dele, como início do Batman. E é justamente, a gente nunca viu esse lado detetive. Detetive no ar. E ele é muito conhecido, aliás, ele ficou muito tempo conhecido com a alcunha de o melhor detetive do mundo. Charada. Falando no clima, o grande responsável por dar o clima de tensão no filme é o Charada. O Edward Nygma. Ele quem aparece no início do trailer sendo capturado pela polícia, deixando uma xícara com o famoso ponto de interrogação do Charada. Que é a marca registrada dele, né? É o logo do Charada. Deixando claro que ele quis ser capturado pela polícia. Fazia parte do plano dele, ele sabia que ia ser capturado. E depois de ser preso é quando o Batman se encontra com ele lá dentro. Coisa que também fazia parte do plano do Charada. Vai ser aquilo, tá? O Charada vai passar o filme inteiro pelo menos dois passos à frente do Batman. Inclusive é nessa cena dele se encontrando na prisão que o Batman deve surtar e ter que ser segurado pelos policiais. Igual a gente viu no primeiro teaser trailer lá do filme. E isso remete muito a gente ao Death Note. Por quê, Peter? Vai morrer alguém? Não, bom, isso vai, mas não é por isso. Porque Death Note tem muito essa coisa de batalha mental. Batalha mental entre Kira e Ellie. Aqui vai ser Batman e Charada o tempo todo. Quem é mais inteligente que o outro? Quem consegue botar o outro na sinuca, né? Naquela chave de bico lá. Então vai ser bem bacana a gente perceber quem é o mais inteligente. Quem tá mais na frente do que o outro. Qual o momento que o Batman vai passar o Ellie, no caso o Charada. Vai ser muito legal isso. Tanto vai ser isso que o Charada parece uma espécie de justiceiro nesse filme. Ele é um anti-herói. Ele tendo atrás gente importante que ele considera corrupta. Eu vou recapitular pra vocês, tá? Nessa cena que o Bruce tá fazendo o mapa mental, aparecem alguns nomes. Savage é de Pete Savage, o comissário de polícia dessa fase do filme. Mas Pete, o comissário não é o Gordon? Não galera, vocês tem que lembrar que o The Batman tá adaptando o ano 1 do Batman. É o Batman início de carreira. Da mesma forma que o James Gordon também tá início de carreira. Eu falo início de carreira entre aspas porque o Gordon é como se fosse um tenente do departamento de polícia de Gotham. Ele tem um cargo bom. Mas ainda não é comissário. Ele não manda em tudo. Ele tá aqui com essa divisória, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Patente. Patente, com essa patente, tá? Então ele vai ter que chegar aqui nessa patente. Só que ele deve se tornar comissário porque o cargo vai ficar vago, considerando que esses nomes que aparecem no mapa mental do Batman são nomes de alvos atacados pelo Charada. Ou seja, o nome do Pete Savage ali no meio foi meio que um spoiler de que o Charada matou ele. Ele deve matar o comissário de Gordon por considerar que ele é corrupto. Aí abre vaga pro James Gordon. Outros nomes são Mitchell, de Don Mitchell Jr., que é o prefeito da cidade que foi morto pelo Charada. Isso aparece também no primeiro trailer, ok? O Charada envolve a cara do prefeito com fita e escreve No More Lies. Chega de mentiras. A gente viu isso no first trailer. Daí no enterro do prefeito o Charada ataca de novo usando o Gil Coulson como refém carregando uma bomba depois de entrar no carro lá no meio do funeral. Sendo que o Gil Coulson também é o procurador distrital e procurador-chefe de Gotham. Por isso o nome Coulson também está no mapa mental do Batman. O Bruce está analisando o padrão dos ataques do Charada ali. Vocês têm que notar que são sempre posições políticas, posições de poder. E somando isso ao chega de mentiras, a gente já consegue ter uma noção de que o Charada não vai ser um doido varrido. Ele vai ser daqueles vilões com motivação, sabe? Daqueles que se consideram heróis. Na cabeça dele, ele deve estar numa grande batalha contra a corrupção. Ele está limpando tudo, sabe? Ele tem um ideal por mais louco que ele seja. E isso é meio que uma tendência, né? Eles estão pegando hoje em dia, quando eu falo eles, é... A indústria cinematográfica dos super-heróis. Eles estão combinando de dar ideal pra algum... Pra um vilão, né? Pra um antagonista. Então a gente percebe que os vilões não são mais vazios, né? São miltanos em Guerra Infinita e tal. E aqui a gente percebe a mesma coisa. O Charada tem uma motivação. Ele não é um doido varrido. Então a gente está vendo também essa pegada agora que não vai ser somente ação. Tem muita ação, eu sei. Mas vai levar esse lado mais investigativo. Batman é considerado o maior detetive do mundo. Não à toa. A gente vai finalmente ver isso. Então a gente vai ser entregue a uma obra que tem um vilão com motivação. Provavelmente não vai ser o vilão, né? Mas tem motivação. Vai ter muita investigação. E a gente vai ser apresentado pra essa guerra, como eu estou falando, de Kira versus L. Batman versus Charada. E lembrando, quando eu falo Kira versus L, não estou colocando na ordem. Essa analogia, né? Eu estou querendo dizer que o L, na verdade, é o Batman, tá? O Kira é o vilãozão. Então o Kira fica pro Charada. Beleza? Vamos lá. Pinguim! Agora me explica. Sério, você reconheceria o Colin Farrell ali no papel de Pinguim? Se eu não te falasse, se ninguém te falasse que era o Colin Farrell. Colin Farrell, pra quem não está lembrando quem é, era o mercenário, aquele filme lá atrás do Ben Affleck, de Demolidor. Lembra disso? Cara, ele está irreconhecível. Se não tivesse me falado, sinceramente não ia reconhecer. O mais impressionante é que estão pagando um cachê alto pro ator conhecido, pra gente não saber quem é ele. Pelo menos a gente sabe agora porque falaram. E eu estou falando pra vocês também. É o Colin Farrell, beleza? Visual impressionante, né? Bom, mas vamos lá. Na maioria das cenas de luta do trailer, o Batman está lutando contra capangas do Pinguim. Dá pra perceber pela pintura preta e branca lá no rosto deles, pelo encontro do Batman com o Pinguim. No que eu estou conseguindo perceber, o Pinguim vai ser aquele vilão que é mais político também. Controla parte da polícia. É aquele vilão chefe de máfia, empreendedor. Como ele é também parte nos quadrinhos, tá? Então ele deve ser também um dos alvos do Charada. O Charada, na verdade, deve estar tentando contactar o Batman, porque ele é um aliado nessa cruzada dele contra a corrupção. É lógico que o Pinguim está na mira. Talvez seja isso que ele quis dizer quando disse o Charada. O que é preto e azul está morto por toda parte? Ele deve estar se referindo à polícia que está corrompida. É igual o Rei do Crime e Demolidor. O cara tem dinheiro, tem poder, então controla a polícia. É por isso que os alvos do Charada são o prefeito, o comissário de polícia, o procurador, a estrutura de poder de Gotha está toda suja, né? Está toda suja, manchada de corrupção. Então, de verdade, eu acho que nem o Pinguim, nem o Charada são os grandes vilões do filme. Deve ter alguma coisa por trás de tudo isso. Talvez seja até mesmo a Corte das Corujas. Tudo está levando a isso, ok? Corte das Corujas. Mas Peter, o que é a Corte das Corujas? Galera, presta atenção. A Corte das Corujas é uma organização meio macabra formada pelas famílias mais ricas de Gotham. Eles se reúnem em segredo usando máscaras de corujas e moldam o futuro da cidade para o próprio benefício deles há séculos. É uma organização realmente sigilosa, né? Estão lá há séculos controlando tudo o que acontece em Gotham. Eles costumam ter esconderijo secreto em várias construções de Gotham e até mesmo no subsolo, nos esgotos. Por quê? Porque existem membros da Corte da Coruja que são donos dos empreendimentos, das empresas que cuidam de todas essas coisas que estruturam a cidade. Ou seja, eles estão em todos os lugares. Eles estão por trás de tudo. Imagina o seguinte, são os Illuminati do mal. Bom, se bem que eu não sei se Illuminati é do mal ou não, mas você entendeu o que eu quis dizer. E Costas Coruja, para quem também ainda não pegou direito, é uma saga. Porque é uma novel do Batman. Você pode ler ela completa, que é fantástica. Imagina o Batman ter que encarar realmente esses Illuminati do mal que controla Gotham há séculos. Imagina ele descobrir que acontece isso. E se isso for levado para o cinema, vai ser fantástico. Não sei se realmente é isso que vai ser. Lógico que eu estou especulando. Não sei se for isso, mas se somente um filme poderia ser numa trilogia. Porque é incrível e vale muito a pena se for isso, ok? E eu não estou falando isso à toa. Eu estou falando porque a família Wayne pode ter feito parte da Costas Corujas. Nos quadrinhos o irmão do Bruce fez parte inclusive, tá? O pai dele, o Thomas, o Thomas Wayne, fez muita cagada também. E é por isso que toda essa treta de corrupção poderia estar ligada ao Thomas Wayne. Tanto que no mapa mental o Bruce escreve, pecados do meu pai. Tudo isso tem que ter ligado. Vocês podem ter certeza que vai ter algum plot twist envolvendo família Wayne, corrupção e por aí vai. Mas Pedro, por que você acha que é a Costas Corujas? Bom, primeiro porque todo esse tema de poder ricos e corrupção é o background da Costas Corujas. Eu não acho que vão vilanizar o Charada só porque ele mata para o Ben, sendo que esse Batman do Pattinson também parece ser super brutal. Não faria sentido isso, sabe? Esse tipo queimando cartucho à toa. Mas o que mais me fez pensar isso é quando o Batman escreve ali no chão mesmo, tá? Renewal is a lie. Renewal é uma mentira, no BR. Ele com certeza está se referindo a Gotham Renewal Corporation, que já foi confirmada no filme como uma companhia responsável por toda a área de reciclagem sanitária de Gotham, incluindo esgotos e tudo mais. Quem leu a saga da Costas Corujas nos quadrinhos sabe onde eu quero chegar, ok? Sabe que a investigação do Bruce levou ele para o subsolo, para os esgotos, para as antigas linhas de trem, para as construções antigas. E foi lá que ele achou vários esconderijos da Costas Corujas, foi drogado, ficou preso em labirinto e foi soterrado. Aconteceu tudo lá, tipo, está bem adaptado inclusive. Me parece que está bem adaptado isso, parece que está acontecendo no trailer. Inclusive é bem provável que a gente veja o Batman ser soterrado em algum momento do filme por causa desse take aqui, que ele está cheio de poeira. Batman. Esse é definitivamente um Batman que não tem medo de se sujar. Ele, assim, não é muito stealth, né? Tipo, muito Kakashi, Drax, talvez por ele estar no início de carreira, mas ele bota a cara, ele apanha, ele toma tiro. E sério, na boa, galera, a cena que a gente vê, ele começando a ser alvejado por vários tiros, batendo na roupa e a roupa funcionando como um colete à prova de bala, aliás, nem colete, como uma armadura. A bala ricocheteia. Aquilo é sensacional, porque aquilo remete a gente a algo mais realista. Sério, como é que a gente ainda vai conseguir entender um super-herói hoje entrando na linha de frente de um tiroteio sem nenhum tipo de proteção? Sabe? Não dá. Eu acho que aquilo faz a gente não perder a conexão. Eu torci para que isso um dia acontecesse. Está lá. Está top. Gostei demais. E foi muito berez essa cena. E uma roupa assim permite que o Batman entre nos lugares na base da porrada, tanque e tiro. E assim, galera, é um Batman que é muito implacável. Ele não para. Mas por um motivo muito mais psicológico, o Pattinson conseguiu passar um lado mais depressivo, mais atormentado do Batman. Ele fala lá, eu não ligo para o que aconteceu comigo. É alguém que já desistiu da própria vida, né? É quase um suicida. É bem o Batman dos quadrinhos mesmo. Não se importa com as consequências negativas que ele vai sofrer. Ele é assim nos quadrinhos. Está sempre no limite, sabe? Ele está vivendo pela própria cruzada. E é isso. E pela cena de ação você consegue perceber que esse Batman chega a ser meio sádico. Você duvida se ele é realmente bom. Pô, ele está ali no final gostando de ver o cara tomando choque. Ele espanca os caras de verdade. Parece que está gostando. Parece que empate. Até a mulher gato fica assustada. Ele anda devagarzinho até o carro do pinguim virado. É uma parada que assusta. E é bacana passar esse ar para a gente. Porque o Batman assusta. Ele tem que assustar os vilões. E você, sério, em algum filme para trás, você percebeu que o Batman assusta? Não, né? Esse está passando isso. Esse tem tudo para ser um dos Batmans mais sombrios e atormentados do cinema. Isso eu acho que vai marcar. Eu acho que ele pode marcar muito a história do Batman, a trajetória do Batman no cinema. De passar uma realidade muito bacana. Talvez até, por estar em início de carreira, seria legal ver nesse filme uma evolução do Batman, sabe? De ele passar de um justo ser vingativo para um herói, para os inocentes. E talvez seja isso mesmo que aconteça, tá? Essa transição dele. Inclusive, tem uma cena do Batman meio que guiando os inocentes no esgoto. Talvez isso seja depois de libertar os escravos e cobaias humanos lá, que a corte das corujas costuma ter. E seja o momento que o Bruce comece a ter um propósito mais heróico. Outra coisa interessante ser o início de carreira do Batman é que a gente vai ver o início da relação dele com o Gordon. O surgimento do Bat-Sinal, que é um símbolo do personagem. Então a gente vai ver muitos elementos que orbitam esse universo do Batman surgirem. A gente vai ver o motivo do surgimento de várias coisas. A mitologia do Batman está ali, sendo construída para a gente. A olhos luz. Isso é muito maneiro. E isso até me faz pensar na relação do Batman com a polícia. Porque no primeiro trailer, o Batman é chamado na investigação do assassinato do prefeito. O Batman de novo agora aparece falando com um charada na prisão. Provavelmente no Arkham Asylum. Já que está escrito hospital na roupa do Edward Enigma. Ou seja, em algum ponto do filme, tá? A relação do Batman com a polícia vai dar ruim. Em algum momento isso vai acontecer. Inclusive eu quero muito ver essa cena completa do Batman escapando da polícia. A cena onde a gente já tinha visto um pouco no primeiro trailer, né? Agora a gente vê a parte final da cena. Ele chegando no topo do prédio, voando, usando um tipo de wingsuit militar. É como se fosse um morcego mesmo. Mulher Gato. Primeiro vamos falar da Zoe Kravitz com a Mulher Gato. Fantástica a escolha. Assim, tipo, fantástica mesmo. Eu não consigo imaginar um casting melhor do que a Zoe Kravitz. Por quê? Porque ela tem tudo o que a Mulher Gato precisa. Parece que ela realmente casou perfeito. Ela é sensual, ela é sorrateira, ela é stealth, ela tá sempre... Ela é assim nos quadrinhos, sabe? Ela é assim, ela é praticamente uma super hiper agente secreto, tá sempre entrando nos locais. Porque no final ela se considera uma ladra, então ela precisa de todas as suas qualidades, né? Ou seja, ela precisa se infiltrar. Ela precisa saber se disfarçar. Ela tem que realmente virar... Apesar de ser Mulher Gato, ela tem que se... Praticamente usar um disfarce de camaleão, né? Tá invisível completamente. E considerando que atualmente o Bruce e a Selina Kyle estão casados nos quadrinhos, é possível que explore uma Mulher Gato mais heroína, mais parceira do Batman. Eu não acho que eles vão ficar só no flerte, sabe? Em perseguição, não. Eu acredito que em algum ponto eles vão virar parceiros reais. Sabia dessa, eles estão casados nos quadrinhos, legal, né? Alfred. Andy Serkis como o Alfred. Sabe quem é o Andy Serkis? Você tá ligado? É o... é o... Ele adora fazer... Sabe quando você bota aqueles pontinhos na cara da pessoa? Que a pessoa faz os movimentos dos CZI? É esse cara, o Andy Serkis é casca grossa pra caraca. Tipo, ele é um mito da cultura nerd. Ele já foi vários símbolos da cultura nerd, pra você ter noção. E ele, como o Alfred, tá sensacional. Porque, pra mim, ele é muito a cara do Alfred. Principalmente dos... Como ele foi ilustrado, sabe? Com essa cicatriz na cara. Mostrando que ele tem um background BRS pra caramba. Ou seja, um Alfred mais militar. Podem ter pego um Alfred justamente com esse histórico militar. Pô, ele tem uma cicatriz ali e não vai explicar o porquê da cicatriz? A gente tem que saber, né? Engana-se quem acha que o Alfred é só um mordomo, ok? Aquele cara que entrega o papel quando o Bruce chama. Não, não é não. O Alfred é bom... Tipo, o Alfred é mil e uma utilidades. O cara faz tudo. Inclusive, ele é bom de porrada também, tá? E agora algumas considerações minhas sobre o trailer. Uma coisa que eu tava muito em dúvida seria o shape do Robert Pattinson pra esse filme. Por que, cara? Tipo, a gente lembrava muito dele como lá no Crepúsculo. Ele é mais garoto, mais teen. E assim, eu pensava, pô, ele tem que crescer. Mas o Bruce Wayne tem que crescer, por mais que seja um ano 1. E eu gostei, cara. Achei legal. O shape dele deu uma marombada boa, deu uma treinada boa. Cresceu legal. Então ficou legal, gostei. Ponto aí pro treino do Robert Pattinson. Ficou... Se aproximou muito pra mim do que poderia ser o Batman no ano 1. E outra coisa. Eu tinha dúvidas se tinha muito mais pra entregar no segundo trailer do que a gente viu no primeiro. Por quê? Porque o primeiro me hypou, me hypou bem. E achei incrível que realmente o Batman entregou um segundo trailer top. O segundo trailer épico, de novo. Aí eu me pergunto, será que agora o terceiro conseguiria entregar? Simplesmente eu nem ligo se não tiver terceiro. Eu gostei demais do que entregou. Eu acho que esse filme tá prometendo muito. Acho que a gente vai ter um filmaço. Sabe? Espero que seja uma sequência de alguns filmes aí. Espero que peguem o Robert Pattinson e aproveitem pra mais filmes. porque senão eu acho que seria muito desperdício. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele vai representar muito o Bruce Wayne nas telas. Tamo junto sempre. Obrigado de coração, galera. Toca aqui. Se inscreve aqui no canal. Toca no sininho. Vamos continuar trazendo mais vídeos. Vou trazer mais vídeos da DCFando. Vou trazer um do Flash. Eu tenho bastante coisa pra falar do Flash com vocês. Tô empolgado, hein? Tô empolgado! Obrigado de coração. É muito bom poder falar com você sobre nerdice. Tamo junto. Até a próxima. Fui!